Eu sempre confundo, mas eu acho que é o Karl Popper que fala da estrutura das revoluções científicas e que ele fala que tem certas mudanças de paradigma que só acontecem quando gerações morrem ou quando acontece uma guerra, um meteoro. O Michael Saylor falava disso, ele citava o próprio exemplo do meteoro como a Covid abrindo os olhos dele, assim, que mudou o paradigma. E por que eu tô falando isso? Porque é muito estranho mesmo, muitas pessoas ainda veem o Bitcoin como ativo de risco e não como ativo livre de risco e como a opção, realmente que nem o Foss fala lá, tipo, a opção, a put contra o sistema fiduciário, tipo, o seguro pra caso esse sistema de merda, o que vai me salvar. E a pergunta no fundo é, em quanto tempo essa correlação vai continuar acontecendo? E, cara, você pensar que a maioria do dinheiro do mundo tá na mão de umas pessoas de mais de 60, 70 anos, é foda, porque essas pessoas estão com uma janela de vida ainda grande e, ao mesmo tempo, elas não vão entender o Bitcoin fácil. Então, uma pergunta que eu sempre me faço é isso, tipo, a gente já viu isso, mas quanto tempo será que vai rolar essa transição? Tipo, será que rola em uma década mesmo que nem os mais otimistas pensam ou será que tem um gargalo na absorção dos mais velhos aí? É, na minha cabeça, uma hora vai ter que inverter, né? Eu não sei se vai ser daqui a 10 ou 20 anos, mas uma hora vai ter que inverter. O pessoal, quando der uma dor de barriga dessa no mercado, o Fed fez um anúncio estranho, eles vão correr pro BTC, né? E não o inverso, né? Vender BTC pra colocar dólar no bolso. Agora, eu concordo com você. Eu acho que tem uma camada aí dos mais velhos que provavelmente não vai fazer esse flip, né? Então, talvez a gente tenha que esperar mesmo uma mudança. O X da questão é quando, né? Quando que vai acontecer? Então, porém, né? Os velhos, cada vez a gente tá tendo uns velhinhos mais legais, né? O Michael Saylor já tem 56 anos. Isso é verdade. É impressionante pensar isso que a gente vai pensando no grau de assimetria de informação que existe no mundo, né? Tipo, no fundo, os melhores trades que você pode fazer, ou seja, os melhores investimentos mesmo que você pode fazer, é ter uma assimetria de informação numa tese que vai se concretizar, entender o fundamento dela e surfar ela por décadas. Tipo, o Saylor falava isso naquele livro da Onda Móvel, que ele investiu em Apple, Facebook, Google e etc. No fundo, é meio que a mesma coisa que tá se desenrolando, né? Tem um grau de assimetria de informação tão grande que a gente nem consegue compreender muito quão grande é esse grau de assimetria de informação. Cara, a gente tá sendo bombardeado com informação o tempo inteiro, né, cara? Chega assim que tu não tem um dia de paz no Twitter, por exemplo, no Bitcoin Twitter, né? É o tempo inteiro acontece alguma coisa e isso só meio que mostra que, porra, tá cedo pra caralho, né? Muito cedo. Todo dia uma coisa nova e a gente nem sabe o que vai ter de novo ainda. Tem coisas que a gente simplesmente não consegue imaginar porque não foi inventado ainda. Cara, é, é muito cedo. Cara, ontem eu... Não, fala aí, fala aí, Renan. Eu, ontem eu vi um cara lá que... Enfim, eu não lembro nem o nome dele. Entrei lá no perfil dele e a primeira coisa que eu vi era que ele era economista. E faz parte aí dessa trupe de faria... de burguesinhas aí, né? E quando eu vejo alguém falando de Bitcoin assim, eu já digo, ah, não. Mas aí eu entrei lá no perfil e falei, cara, economista, cara. Poxa, você vai falar de um asset, de um ativo, e, poxa, você não sabe o básico sobre eles, sabe? E aí eu vejo a quantidade de pessoas que deram RT naquilo e eu falo, cara, como assim essas pessoas valorizam tanto a ignorância porque foi um cara que, sei lá, tem um diploma que falou isso, sabe? Às vezes parece que eu sou louco lá, sei lá, falando sozinho pelo Twitter ou com alguns outros bitcoinheiros e aí eu vejo o quanto a gente tá numa bolha, né? Eu produzo muito conteúdo pro Instagram e eu vejo o quanto, tipo... Tem horas que parece que eu tô falando outra língua com as pessoas, sabe? E aí eu tento naturalizar mais ao máximo, né? Porque o meu intuito é como educador financeiro, mas às vezes fica um pouco difícil e aí eu percebo que ainda tá muito cedo, né? Algumas pessoas estão começando e... O quanto de pessoas têm interesse nesse ativo e o quanto ele ainda tem pra crescer, sabe? Além de que, por exemplo, um caso, né? Pra gente que é mais bitcoin, né? A gente já entendeu, né? Hoje eu tava numa reunião e aí o meu chefe falou assim pra moça que era do mercado financeiro Ah, o Renz é... É all in bitcoin, aí eu já achei graça, né? Eu falei, pô... Não fala isso, não, eu não tenho nada Aí... Poxa, todo mundo já fica assim Caraca, esse cara é louco E aí eu comecei a rir, né? Porque é engraçado ouvir a reação das pessoas assim Quando alguém fala que é all in no bitcoin A pessoa pensa logo que o outro tá viajando, sabe? Porque eles estão totalmente acostumados no padrão de diversificação E pra mim, isso me traz um pouco de autismo, sabe? Me deixa bem animado, assim, saber que... As pessoas se assustam com... Eu não sei se eu posso chamar de extremismo O que vocês diriam? Cara, eu não acho que... Extremismo é uma boa palavra Eu gosto Você gosta? Eu, puta Eu gosto É... 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 É que assim... É que assim... Um extremismo, pra mim, parece que tem muita dogmaticidade Parece que é uma coisa que se fechou nas ideias E pra mim isso não caracteriza, tá ligado? Tipo, eu não vejo... Tipo, como um pensamento fechado Que não testa um novo E realmente é dogmático E não aceita feedback Ah, sim, sim Não, eu aceito, sim Então, eu vejo... Mas assim, é a impressão que a gente passa, né? Pra eles Então... Que a gente não aceita Eu acho que isso é uma coisa muito... Tipo, o termo maximalista é o Vitalik que criou pra demonizar os bitcoinheiros mesmo, tá ligado? Então assim... Eu acho que parte de uma fala preconceituosa de um povo que nem quer tentar ter outra opinião Assim, eu acho engraçado, eu abraço qualquer um desses termos que as pessoas querem falar pra mim Porque, sei lá, no fundo... Sei lá, eu não sou palmeirense, mas no começo o porco era um xingamento à torcida Depois, hoje em dia, o porco o pessoal abraçou Com o Flamengo e a Urubuzada, a mesma coisa, sabe? Tipo, você começa xingando a pessoa de uma palavra A palavra normaliza e vira, tipo, um adjetivo normal E tá tudo certo, assim, pra mim Então, tipo... Eu gosto da comparação com culto Porque, pra mim, isso mostra que é um bagulho que não O medo de todo iniciante não faz sentido O bitcoin não vai a zero Tipo, você não zera uma religião O Império Romano tentou zerar o cristianismo Tacando pessoas nos leões, literalmente, e não rolou Então, se você realmente acredita que o bitcoin é um culto É uma religião, tem fanáticos, extremistas ou... Sei lá, qualquer um desses termos Meio que você tá falando que é impossível ele ir a zero, tá ligado? Então, só falando isso, você fala que o negócio veio pra ficar Então, é engraçado que as pessoas que usam, às vezes, esses dois argumentos Você nem parar pra pensar que eles não fazem sentido entre si, assim Quando o rapaz fala que... Que, ah, tu é maximalista, tu não aceita opinião É que eu não vou aceitar a opinião do cara que veio falar de nano pra mim E querer debater, eu não vou nem perder tempo, entende? Aí fica o negócio... Ah, nossa, que chato, que grosso, que estúpido Não, cara, é que isso aí eu já vi lá em 2019 Quem já tá mais tempo já vim em 2017, entende? Não vou perder tempo com isso E aí fica, ah, essa coisinha chata de ser grosso, estúpido Mas é assim, a ofensa sempre tem a cara de quem faz, né? É sempre mais... Diz mais sobre quem fez do que sobre quem recebeu ela, né? É, e o povo se dói também, né? Querendo ou não, tempo é um ativo muito escasso Às vezes você não... Sei lá, você não consegue engajar em tudo que a pessoa gostaria Que você fizesse com o seu tempo por ela, tá ligado? Tipo... É isso, tipo, se você quiser pesquisar sobre altcoins Beleza, vai fundo, mas... Sei lá, no começo do ano tinha 10 mil e hoje tem 15 mil É um bagulho assim, né? Tipo, tinha 5 mil e foi pra 10 mil É, é um bagulho ridículo assim, tá ligado? Tinha 8 mil no começo do ano e agora tá em 15 mil Então... Eu tô achando até 16 Eu vou até olhar aqui É... Mas são sempre soluções que... Eles deixam assim, né? Já são 16.468 É... É um número quase comparado Eu nem tenho tanto problema assim, cara Nem tenho tudo isso de problema pra resolver É... Tudo é resolução de problema Não importa se é centralizado ou não Nada importa O importante é que você tá comprando e enriquecendo alguém Talvez até o dono esteja comprando bitcoin Ah, com certeza Com certeza Com certeza É pra isso que serve, né? É pra isso que serve Eu acho engraçado o dono da litecoin lá Quando ele falou que não ia mais com... E vendeu todas as suas litecoins pra não influenciar mais no preço Mas como é que você acredita no ativo que vai ser utilizado como troca voluntária E você não vai participar dele? Então é... Pra mim é muito estranho isso Talvez eu seja louco também, né? Eu sei Não, cara É assim Todos os fundadores desses projetos Ou todos, não sei Mas a grande maioria Entende o jogo que tá jogando Entende que é só uma maneira de minerar mais fiat Pra comprar mais bitcoin Tipo, eu minero meu fiat de um jeito Você minera seu fiat de outro jeito O cara que consegue criar uma altcoin pra enganar muita gente Minera o fiat dele assim Tipo, no fundo, todo o mercado de altcoin é um sonho Pra todos os fundos de investimentos venture capital, né? É um mercado não regulado Você pode fazer a propaganda que você quiser E é isso Alguém pode comprar a ideia e tá tudo bem Então, tipo Querendo ou não Acreditar num mercado livre Acaba meio que Achando que isso Não, isso é Isso faz sentido E as pessoas que precisam desenvolver uma responsabilidade Tá ligado? Tipo, eu tenho minha ressalva Como alguém que pensa em maximalismo Com propaganda enganosa Então, assim Se a pessoa tá falando, por exemplo Que proof of stake é melhor do que proof of work Ou seja, a prova de participação é pior do que prova de trabalho Eu vou ter problema Porque pra mim a pessoa vai tá mentindo E isso eu não acho ético Não acho íntegro É algo que me incomoda Se a pessoa falar que essa moeda XYZ Sei lá Se a Monero Ou a Ethereum Ou qualquer outra Vai substituir o Bitcoin como dinheiro Aí eu sou maximalista Aí sim Não vai Desculpa Estuda um pouco de teoria dos jogos Dessa competição darwinística Que rola entre bens monetários Que você entende que não Não vai Não vão existir várias moedas Com muitas funções diferentes Mas se você acha que Não É só um token de um projeto Que não se propõe a ser dinheiro E no fundo Em vez de eu comprar a ação da empresa XYZ Eu tô comprando o token da empresa XYZ Pra surfar o crescimento da empresa E é como se eu estivesse investindo numa startup de alto risco Não tenho nada contra Tá ligado O meu problema não é o projeto Tentar se capitalizar O meu problema É enganar os iniciantes Assim E por outro lado Isso é um problema parcial Porque é isso Querendo ou não O cara tem que ser grandinho E ter responsabilidade também Tá ligado É uma tentativa de ser um standard Que seria o padrão E quando algum altcoin Propaga uma moeda Como padrão monetário Ele tá caindo em sérios problemas econômicos E começando pela própria adoção Então os caras acreditam muito no marketing Eu sou um cara que como eu trabalho nessa área de redator Eu acabo tendo que estudar por bem ou por mal Outros projetos Pra continuar o meu trabalho nos outros casos E cara, é muito diferente Eu até tuitei uma vez isso Quando você estuda algo pelo marketing Pelo que os caras falaram E pelo que de fato acontece E existe uma diferença enorme dentro disso E que as pessoas que investem nesses projetos não conhecem E elas estão acostumadas a conhecer o projeto pelo YouTube E lá no YouTube os caras só estão falando Do que os donos da Criptomoedas falaram sobre ela Então é muito fácil eu falar assim Ah, eu vou criar o Hans Invest E daqui 10 anos eu tenho certeza Que ele cresceu 100 vezes Aí você pode falar pra mim Que acredita no que eu falei Ou pode dizer Tá, mas por que tu vai crescer 100 vezes? Então existe de fato essa diferença aí Entre prática e o que tá no papel Então as pessoas não percebem isso E por um lado isso é triste Porque as pessoas talvez estejam sendo enganadas Mas por outro lado eu demonstro o quanto ainda tá muito cedo Porque elas não conseguem perceber também Então é isso daí Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí